Mãe.. 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 Fica em frente Tem um pouco aqui Tem que ir Você vai ver ele fazer Mãe.. 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 E aí E aí Aí é a brava aí E aí E aí É, tem uns malucos lá, ó. Cara, que você nem chegou no bagulho, o cara já tá lá embaixo, né, mano? É, Fih. Tem um cara meio que junto com você, ele quer mais pra trás. Caiu uns caras na nossa direita, né? Um só. Caiu aqui, hein? Caiu aqui embaixo, aqui, ó. Fih logo uma dose aqui, bosta. Cara, eu acho que tá lá no... Aqui. Carne e osso, o OTAN. O cara tá, deve tá aqui. É, caiu uns caras aí dentro aí. Aí, tá que tem um cara lá embaixo. Ó lá, tá lá embaixo mesmo, no galpão. Tem cara aqui onde eu tô. Cara aí? Tem. Você pegou ele? Tinha. Esse é o tal do mula, tem muita gente que tem dó do mula. Tem mais um. É você. Tá, correndo. É eu. Ah, tá. Olha o outro aqui no L aqui, ó. Aí, eu tirei shield dele e correu. Aí, vem aqui, arrombado. Eu quase me estourei com essa porra dessa arma aqui de triste, tristeirinho, mano. Aqui, cara, tem cara, cara, aqui, cara, aqui, cara, aqui. Onde, onde, na frente? Ô, caralho, aqui, nas costas, nas costas. Aqui, 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 ó. Ele acabou de passar. Derrubei. Tá vendo? Se matou. Quitou, né? Aham. Ou se matou? Se matou ele, sozinho. Aí, tem uma caixa de blindagem. Caixa de... De bala? C C C C C Cando. Lugar mais ar que pé. Caixa de armamento aliada a caminho. Haam. Ah, eu fui pegar uma carta aí. Não tratou na segura. É só a nossa Outra coisa que eu desacostumei foi jogar de Sniper, só que sem aquele zoom variável, mano. Sem zoom variável? É, eu desacostumei jogar, eu acho que não é tão útil, tá ligado? É verdade, mas isso é verdade, porque quando eu tava jogando com a SPR lá, mano, eu tava usando com aquelas mirinhas bem, bem ralézinha assim, tá ligado? Eu conseguia ver o cara de longe, mano, aí ele já dava uma miradinha mais ou menos, dava aquela calculadinha e paf, derrubava, mano. É, já era. É. Aí você põe aquela poda, aquela zoom variável, não sei lá. E aí você tá sendo rastreado com uma equipe inimiga. Ixi, tô sendo rastreado. Pode vir que eu tenho aqui um negocinho pra eles. Tô pertinho. É, verdade. Ah, então aqui já, tão vindo. Aqui, aqui, aqui na frente, ó. Onde? Derrubei um já. Uhuu. Derrubei aqui, ó. O outro tá vindo pra cá, ó. Aqui, 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 aqui na frente. Tá miado, tá miado daqui. Tá dentro da casinha? Começando com a redura de radar. Tem um aqui e tem outro aqui, ó. O outro tá nas costas. Ele tá aí. Finalizei um, tem outro. Tá de doze de fogo? É eu? Aham. Na era. Filha da puta. Bota pra atorar! R. Lamalu. Filha da puta. Oxi. Não, caraca, que ó, que eu dei vários tiros no cara. Ó, outra aqui, ó. Os caras me deu uma nerfada nessa doze aqui também, hein! O Hayashi, o Hayashi... Ele já pega os vozes bobernetiro. Eu p flood. Vem fulre inimigo. Entra aqui, filha da puta. Acertei vários tiros no Fela. Acho que ele tava sozinho, hein? Tava solo. Tava desesperado por dinheiro. Tava. Olha lá, tem um cara aqui, ó, perto da gente, ó. Tá lá do outro lado? Aham, lá eu não pinguei, lá, ó. Vou tentar pegar a visão dele aqui porque eu não vi ele, não. Apareceu pra mim um... um... um pinguinho e apagou. Foda que tem cara nesse morro. É. Pronto teste, melhor ir. Agora fodeu, hein? Tem que ver onde vai... Sempre que a gente sobe aqui, a gente morre. Olha o cara aqui embaixo, aqui embaixo, ó. Me der, babá. Inimigo marcado. Aí, calma aí, não atirei não. Não, não atirei não, só marquei só. Vi só um, viu? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Marca ele aí. Ele tá indo pra frente, ele tá indo pra frente. Cuidado pro outro lado ali. Acho que ele vai dar a volta na montanha aqui. Aqui, 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 ó. Boa, Diogão. Só que ele não caiu direto, não. Ele tava, acho que de reanime, hein? Mas eu ouvi ele gritar, ele gritou. Eu vou, pô, vi depois. Tá bom, relaxa aí, vai. Entendeu? Tirar as impurezas. Vou fechar lá no bolo, ó. Ah, garoto. Até que ele fim fechou aqui, pô. Hum. Ó, tem 15, 13 cara. 13 cara. 13 cara, é. Você vai comer? Pô, vai fazer os bagulhos pra não comer, caralho? Aí é foda, né? Aí é mó fogo do cara pra comprar as coisas e as coisas. Dá pra tá tudo do outro lado. Também acho, hein? E aqui vem esse carinha correndo por aqui. Agora, onde vai fechar essa bagaça, hein? Fechei nóis, fechei nóis. Ai ai. Tá bom se tivesse só dois agora do outro lado. Hehehe. Aí já morreu mais. É, só tem 10 cara. Ó o cara aqui, ó. Ó o house, ó. Olha só. Ele vai tentar dar a volta. Tava tentando dar a volta, né? Ele tá atrás do carro. Eu tô sem nenhum sniper, mano. Eita porra, nas costas, nas costas. Tá pomba. Granada lançada. Esse cara aqui. Estão 10. Não tenha pressão. Toma cuidado pra eles não tentar pular o muro. Levanta o tiro aqui. Granada lançada. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu não tenho problema. Derrubei. Coloque a colher de Iogão. Tem mais um, né? Agora só ele Vamos dar a volta, Diogão E pior que não tá muito legal aqui não, hein A visão aqui Ele tá jogando aqui, é você? Não, foi eu não Acho que é ele aí, hein Ele tá no cantinho, então É, ele tá no cantinho da parede Ai, caralho Porra, não moro aqui não, porra Cuidado Caralho Olha lá no fundo lá, um lá Tá de sniper Tá de sniper, hein Ligando com as costas Nossa, vai ficar no aberto aqui essa porra Pior que é, hein Tem seis caras, mano Agora aqui na minha frente, na minha frente Usa o selfie, usa o selfie Usamos, usamos Tomei bala, tomei bala Putz Ih, já era, fudeu Da onde? Aí, tem cara Tira a frente aqui, ó Ele tá tipo aqui assim, ó Nossa Na frente da ponte aí É mesmo, hein Caralho, eu fiquei sem máscara, mano Filha da... Carrega, carrega, arma Será que alguém consegue me ver aqui nesse mato, mano? Ih, ficou só você e ele Só eu e ele? Só E ele tá aí pro outro lado, hein E eu tô sem sensor, sem nada Se você vê ele, você tenta stunar ele Tá de ghost, né Se ele tiver de sensor Ele vai ficar tentando te ver e não vai te achar Ele tava aí pra baixo Ou o outro... Eu não sei se ele morreu, ou o outro cara Olha lá, ele tá lá na frente Olha lá, olha lá, estuna, estuna, estuna Joga estuda, joga estuda Aí, tá meado, aí, tá meado, aí, tá meado Ali, na árvore, na árvore Aí, boa, boa Boa, caraca Caraca, mano E esse porra Caraca, eu acertei a granada certinho, mano A granada foi nos peitos e derrubou ele, né Foi, foi a granada e o stun Aí o outro stun que eu joguei aqui A gente salva, mano Salva, velho Eu acho que a gente tá se compensando mais jogar de centexe do que de T4, mano Foi, mano, você viu que a centexe eu joguei nele lá Deu o estouro lá, mostrou o escudinho Aí depois eu já taquei aquela... Aquela confusão, assim Ah, é, estando É Já estulou o cara Ela falou, caralho, mano E ele se fodeu, porque ele revelou o tempo Parabéns, foi Parabéns, vocês mataram o Rack É, ele era o Rack, esse último é esse Ah, é, olha só Ele tava puxando a cabeça Olha só, velho Ainda acertei a granadona Mas nem de Rack tá ganhando a foda É Boa, rapaz Boa, mano Valeu, galera Valeu É nóis É nóis Eu sei Ele era um Énya Parece Increnter